Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Quem crê que o homem da mão furada está aqui nesta noite? Quem crê que ele ainda faz milagre? O homem da mão furada é Jesus de Nazaré Ele está aqui, aleluia! Oh glória! Eita glória! Só quem vem adorar ele aqui nesta noite Alabacan, alabai! Oh glória! Eita glória! Aleluia! O homem da mão furada está passando por aqui Sinta ele aí, sinta ele aí Mas o homem da mão furada está passando por aqui Sinta ele aí, sinta ele aí Ele opera a maravilha, faz milagre acontecer Caminhou por sobre as águas Porque ele tem poder Ele abriu o mar vermelho E o povo passou a pé O homem da mão furada é Jesus de Nazaré E ele está aqui, tá? O homem da mão furada é Jesus de Nazaré Eita glória! A viúva de Nazaré A viúva de Nazaré Lázaro estava morto Já fazia quatro dias Também já tinha morrer Também já tinha morrer A esperança de Maria De repente chega o Senhor De repente chega o mestre E disse com voz de amor Lázaro E o homem da mão furada é Jesus de Nazaré E o homem da mão furada é Jesus de Nazaré E o homem da mão furada é Jesus de Nazaré Aleluia Aleluia! Aleluia! Oh, Espírito Santo em Deus Sinta a presença dele Perceba a alção dele Aleluia! Deitado em uma cama Trouxeram um aleijado Por causa da multidão Fizeram o que? Subiram pelo telhado Chegando em frente ao mestre Simplesmente ele falou Levanta da cama e anda E o parabéns que levantou Meu Deus, o homem Tá passando, ele tá aqui Ele ainda é aquele que ressuscita o sonho Ele ainda é aquele que traz esperança E tá dizendo, uma pessoa daqui Ele ainda é Deus Sinta ele aí Sinta ele aí Aquele que estiver triste Ele vai fazer sorrir Ele opera coração Sem precisar de misturir Ele dá vista ao cego E expulsa Satanás Não tem coração que aguente As maravilhas que ele faz Mas o homem da mão Tá passando Oh glória Sinta ele aí Sinta ele aí Mas o homem da mão furada Tá passando por aqui Sinta ele aí Sinta ele aí Oh glória Oh Espírito Santo de Deus Foi a te adorar, Senhor Foi a te exaltar, Senhor Em nome de Jesus Vamos lá Olhar bem Vamos lá, olhar bem Vamos lá, olhar bem